Ela é uma das grandes musas da TV dos anos 70 e 80. Por isso, no vídeo de hoje, você vai saber detalhes sobre sua vida pessoal e por onde anda Nádia Lipe. Mas antes, se você já conhece o nosso canal, deixe o seu like aí embaixo, o seu gostei, isso é muito importante. Se você é novo por aqui, inscreva-se. Temos vídeos toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Nádia Barbosa Lipe Lopes nasceu em São Paulo. Começou sua carreira na TV ainda jovem, estreando na novela Pequena Órfã da TV Excélsior em 1968. No ano seguinte, fez A Menina do Veleiro Azul e rapidamente ganhou destaque nos anos 70, sendo reconhecida como uma das estrelas da TV Tupi, atuando em várias novelas da época, como A Revolta dos Anjos e Signo da Esperança. Inclusive, em 72, ganhou o prêmio Silveira como revelação da TV. Estreou no cinema em 73, no filme Drama Erótico A Virgem, interpretando Lenita. Mais tarde, indo no cinema, ela se destacou por fazer vários filmes, principalmente porno-chanchadas, como por exemplo em Já Não Se Faz Amor Como Antigamente, de 76, e A Árvore dos Sexos, em 77, onde Nádia deu vida a Angélica. Coisa mais complicada, isso daí tá parecendo uma novela. Até que esse bisneto torto é muito divertido. Pouco tempo depois, ela foi contratada pela Rede Globo, que logo estreou na emissora, atuando como Cris em Pecado Rasgado, de 1978. Já nos anos 80, com mais de 15 trabalhos na TV até então, fez parte das novelas As Três Marias, além de atuar na novela Chega Mais. Ela também apresentou o Geração 80. Ainda nos anos 80, ela participou de várias novelas, e fez participação especial em algumas séries, como No Sítio do Pica-Pau Amarelo e Em Caso Verdade. Além de participar de dois filmes dos Trapalhões. Ela pousou nua duas vezes para a Playboy, em 81 e 82. Já nos anos 90, fez participação especial no programa Fronteiras do Desconhecido. Após isso, tirou uma pausa em sua carreira como atriz para cuidar da família, após se casar com seu segundo marido. A partir daí, ela se dedicou a trabalhar como produtora de teatro. Em 96, fez uma pequena participação no Você Decide. Voltou a ter papel fixo na TV em 98, quando aceitou o papel de Leonora Amorim no folhetim brida da extinta TV Manchete. Você é tão invejosa. Não dá o menor valor ao que tem, ainda fica querendo o que outros outros. Em 2005, ela fez sua última novela, atuando em prova de amor na Record. Alguns anos depois, ela tentou a carreira de empresária, tendo um salão de beleza no Rio de Janeiro. Mas logo ela desistiu do negócio, e revelou em entrevista que não levava jeito. Por isso, vendeu o comércio. Em 2011, Nádia viajou para Nova York para estudar línguas. E por lá, ela trabalhou um tempo como produtora de teatro. Em 2016, a atriz atou no filme Nocebo, sua última atuação feita até hoje. No mesmo ano, ela concedeu uma entrevista ao site TV e Famosos do UOL, e falou que não recebeu mais convites para voltar à TV, e afirmou que está bem com isso. Tem horas que esqueço que foi atriz. Quando estou na fila para entrar no avião, tem gente que fala, Oi, Nádia! Aí me dou conta. As pessoas não me esquecem. Trabalhei com o que queria. Viajei para onde queria. Fui feliz como queria. Sou abençoada por natureza. Ao todo, Nádia tem mais de 40 anos de carreira como atriz. Fez um total de 12 filmes, além de ter atuado em mais de 15 novelas. Além de ter trabalhado em várias peças teatrais. Atualmente, a atriz está com 64 anos, e tem dois filhos, Rodrigo Polo e Talita Lippe, e participou do BBB de 2008, e também é atriz. Nádia mora no Rio de Janeiro, e se dedica a defender os direitos dos animais, mantendo suas redes sociais atualizadas constantemente sobre o assunto. Inclusive, seu Instagram está aí embaixo na descrição. Você considera a Nádia Lippe uma das mulheres mais bonitas dos anos 70 e 80? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Lembrando que também temos nosso Instagram, é arrobaalvonatv. Veja nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até a próxima. Tchau!